Música Fala galerinha, beleza? Que raio quem fala? E sejam bem vindos a um vídeo do jogo Kogama galera Que é um jogo que eu nunca tinha jogado antes, mas eu tive que me jogar Porque o mundo do PKXD veio parar nesse jogo galera É isso, olhem só galera Eu estou aqui na praia do PKXD no mundo do Kogama Não, no mundo do PKXD no Kogama E nós vamos explorar esse mundo inteiro do PKXD juntos aqui hoje Porque vocês sabem que eu amo PKXD Então quando aparece o mundo do PKXD em outro jogo eu já trago aqui no canal Então por isso que você tem que deixar muito, muito like aí no vídeo, beleza? E não se esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade do canal do Kida Que tem muito vídeo top aqui pra vocês Todos os dias, beleza? E galera, é a primeira vez que eu estou jogando esse jogo aqui do PKXD no Kogama É a primeira vez que eu estou jogando Kogama na minha vida também Eu nem sabia que esse jogo existia Eu só fiquei sabendo por conta que eu vi o mundo do PKXD aqui no jogo mesmo E eu falei, meu Deus, eu tenho que trazer isso pro canal, galera Então a gente vai comparar esse mundo aqui com o mundo do Roblox, do Minecraft e do PKXD original E vamos ver quais deles é melhores e se ele é parecido mesmo Aqui, será que isso aqui é um negócio do Power Up? Pegue o Boost no menu Vamos ver o menu Boost? Ah, tem que ver vídeo Eu não estou afim de ver vídeo não, galera Porque se você está assistindo o meu vídeo é pra você assistir o que iria, né? Pra gente assistir outros vídeos Caraca, galera, eles fizeram... Não, peraí Eles fizeram até o novo unicórnio da última atualização aqui perto do Pet Shop Meu Deus do céu, galera Olhem só para o robozão E meu Deus, tem uns robozinhos construtores aqui Olha só, eles estão aqui trabalhando Será que eles estão fazendo alguma atualização aqui no Kogama No PKXD do Kogama No robozão arcade? Caraca, galera Nesse aqui está cita até arcade, viu? Lá no Roblox não tem isso, não Ah, aqui tem a pizzaria Aqui tem o salão de beleza Ó, aqui já tem salão de beleza E aqui tem pista de dança Lá no Roblox, galera, não tem pista de dança Então já está ganhando aqui Tem a sorveteria Olha o carrinho de sorvete Pessoal, será que tu vai pegar sorvete aqui? Tem o robozinho aqui, mas acho que não dá pra falar com ele não, né? É, não dá pra subir no carrinho de sorvete Dá pra gente sentar aqui na cadeirinha da sorveteria Mas não dá pra subir Tem aquela montainha XP infinito É isso? Será que eu vou ganhar XP infinito? Opa, o que é isso? Pressione Q para guardar a arma É uma arma? Isso aqui é uma arma? Como assim? Calma, deixa eu ver Q guardei, beleza Como é que ele dispara essa arma? Dá pra eu disparar? Ok, para guardar a arma Precisa ver para largar Larguei a arma Eu não sei que arma é essa Nem que carinha é esse Mas, o que é aquilo ali? Parece o Batman Quem é você, garoto? O que é isso? Tinha um negócio no chão, galera Eu peguei e veio um diamante Tá, eu ganhei alguma coisa aqui Não sei ao certo o que é Bom, galera Como é um jogo diferente Sempre vai ter coisas diferentes Para a gente explorar Nesse jogo, né? Vamos ver como é que é o mar aqui Se ele é muito fundo Nossa, o mar não tem nem Nem água, mano Ah, é só um efeito de água, né? Tipo, não dá para a gente Para a gente nadar, galera Beleza Antes de eu entrar nos lugares Eu quero ver tudo o que tem aqui por fora Galera, eu estou gostando bastante, tá? Do mundo do PK-XD Só que a gente pode ver uma diferença Que apesar de ter todas as construções Elas estão em lugares diferentes, né? Ó, tem um garotinho aqui jogando O cachorro caramelo Será que é um youtuber? Bom, não sei Se for um salve aí para o cachorro caramelo Né? Ah, e agora eu peguei XP aqui Com o robôzinho do Juicy Eu acho que ele não dá a missão Mas ele nos deu esse XP aqui Deixa eu dar uma volta por aqui Ah, é Aqui não dá para a gente cair Só a gente vai cair no vácuo Eu não vou arriscar cair no vácuo Para ver o que acontece O cachorro e o caramelo Estão vindo com a gente Evidentemente Ah, ele foi para outro lugar Loja, prêmio Isso aqui Ah, é a escola É, eu acho que a escola Não ficou tão parecida Faltou escrever lá em cima, né? Escola Vamos começar a entrar por ela, então? Ah, não Pera Tem a vila das casas E a torre do PKXD lá do outro lado Será que eu queria correr mais rápido? Será que não tem como correr mais rápido, não? Deixa eu ver aqui, ó Dá para a gente ver o controles? Aqui, controles Deixa eu ver Tem alguma coisa de correr? É, galera Parece que não tem Tem como ir para o modo livre Botão direito do mal Ah, tá É modo edição Eu não sou editor desse jogo Então eu não consigo ficar No modo livre, galera Aparentemente Não tem nenhum botão para a gente correr Então a gente tem que andar Nessa velocidade aqui mesmo E Vocês perceberam que ficou de noite Olha, é até a ilha Tem até a divisão das ilhas Tem a pontezinha aqui Será que tem a esteira? Acho que a esteira não tem, né? É, não Não tem a esteira Então Vamos entrar primeiro na torre? Será que a gente vai conseguir ver o mundo inteiro da torre? Dá para entrar nessa casa? Não, não dá Vamos entrar aqui na torre? A gente vai para entrar no que tem esse teleporte dentro Entrei Olha só, galera Dá para a gente Eita, nossa Eu pulei na torre Meu Deus do céu Eu tomei um susto agora Eu pensei que ia morrer, mano Eu pulei na torre, velho Não deu para eu ver o que tinha lá dentro direito? Calma, calma Dá para a gente ir por fora da torre? É isso mesmo Olha isso Ah, eu atravessei aqui Ah, dá para atravessar o vidro, galera Que doideira Da hora demais Olha aqui Vamos entrar numa casa básica Para a gente ver como é que é por dentro A casa básica Ela é praticamente igual A casa básica lá do PKXD, né? Tem dois lados e tal Bem legal Bem bacana, galera Vamos ver agora outras O que é isso aqui? Casa container Eu... Como é que pega essa casa container? Será que tem como a gente comprar alguma casa? A casa loft e a casa de 15 mil está ali Vamos ver aqui a casa loft Será que a casa loft é vazia igual no PKXD? Não, ela é diferente, galera Aquela é uma casinha mesmo Ela é uma casinha até que bem legal Olha, tem três andares, mano A casa loft Meu Deus do céu Tem muita coisa, hein? Muito top mesmo Vamos sair aqui E vamos lá para a ilha principal Eu quero entrar agora Eu quero entrar no pet shop E no robozão, é claro Mas eu acho Eu não sei se dá para entrar no robozão Ainda não, hein, galera Porque eu não vi aquele... Aquela... Aquele circulozinho Para a gente entrar dentro do robozão, não Eu não tinha visto Então vamos ver Se a gente vai conseguir Entrar no robozão Vamos entrar na loja premium? E... Vamos entrar na loja premium Depois a gente entra no... Ah, dá para entrar no robozão Dá para entrar no robozão Então vamos deixar ele por último Olha aqui a loja premium Que legal Tem os robozinhos aqui Duas partes Infelizmente eles não colocaram nada Vendendo aqui ainda, galera Mas assim como o PKC lá do Roblox Esse jogo aqui é feito por fãs, tá? É um jogador que está fazendo ele E ele está em construção, né? Então ele não está em fase final Ele está construindo as atualizações aos poucos Olha que da hora o pet shop Fica aqui para falar com o robô Vamos falar com o robô Bem-vindo ao pet shop Aproveite e pegue seus pets Onde é que eu pego meus pets? Dá para pegar pet, mano Deixa eu pegar aqui um pet Caraca Ah, é uma arma Ele fica como se fosse uma arma Deixa eu... Olha lá, ele fica atrás de mim Ah não, eu larguei a arma Não é para eu largar Deixa eu pegar aqui, ó Se eu guardei ele vai nas minhas costas aqui Tem bastante robozinhos construtores, galera Isso é para realmente mostrar Que o jogo está em construção ainda E é isso aí, ó O aquáriozinho Está em construção esse mundo, galera Do Kogama Do PKXD Então isso aqui, galera É realmente muito legal Eu estou gostando bastante Galera, deve dar muito trabalho Para construir esses mundos, né? Vamos sair aqui do pet shop E vamos finalmente Para o incrível robôzão Vamos ver como é que está lá dentro Do robôzão arcade Deve ter vazio, galera Porque está em construção as coisas Mas vamos ver Olha só, entramos Caraca, olha aquele corredor Tem a placa escrito arcade Muito top Olha isso Caramba Eles fizeram aqui um fliperama mesmo Galera, isso está demais Tem um zero na porta secreta Meu Deus, tem robôzinho aqui Tem fliperamas Tem mais pessoas por aqui Olha a loja de tickets Ficou muito igual, velho Está ficando muito parecido Olha só isso, galera Mano, tem uns buracos ali Que eles têm que tampar ainda Com certeza, né? Eles estão trabalhando nisso Meu pet vem comigo Meu pet vem comigo Vem na frente Depois vem atrás E vem junto E é isso aí, galera Olha só, olha Crazy Run em construção Desfile de pets É um pet parade diferente Bom, galera Não vou entrar nesse vídeo Se vocês quiserem que a gente veja Mais coisas aqui Do PKXN do Kogama Comenta bastante Deixa muito like nesse vídeo Que eu trago mais vídeos Mostrando pet parade E outras coisas Que eu não mostrei aqui ainda Pra vocês Beleza? Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Lembrando que Kogama tem pra celular Então se você quiser jogar Baixa aí o Kogama Brasil Pra celular Pesquisa lá o jogo PKXD Que você vai encontrar esse jogo Beleza, galera? Então é isso, pessoal É nóis Valeu Tamo junto E Falou Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma